Flavim Teclas e Forró Piseiro Diferente 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 Tanto não vou negar Que por amor a gente faz tantas coisas incapaz Até de acreditar E essa eu quero mandar pra toda minha família Lá no povo do Breche, Seco, Riozinho Alô Donato, alô Rosana, aquele abraço Sei que na vida tudo passa Mas você pra mim não passou Eu continuo apaixonado Louco por esse amor Passa a noite, passa um dia Eu aqui nessa agonia Sentindo a falta de você Se me deito e me levanto Te procuro e enxugo o pranto Mas eu não vejo você Mas eu ainda te amo Te amo tanto Não vou negar Que por amor a gente faz tantas coisas incapaz Até de acreditar Que por amor a gente faz tantas coisas incapaz Até de acreditar Quando estou sozinho Mesmo sem querer Só penso em você Só penso em você Entro no seu orgulho Clico no seu álbum Fico admirando você Todo esse sentimento Nem aparece Amor virtual Por que você só some Aparece por favor Me dê um sinal No MSN No MSN A gente se fala Mas não posso te tocar Te quero de verdade Vem depressa Tô doidinho pra te amar Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Não some Só sei dizer Cadê você? 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 Galerinha da pegada show, tamo junto meus irmãos Nós vamos pensar meu pai, indústria do acordeão Quase estou sozinho, mesmo sem querer Só penso em você Entro no seu orgulho, clico no seu álbum, fico admirando você Todo esse sentimento nem parece amor virtual Porque você só some e aparece, por favor me dê um sinal No MSN a gente se fala, mas não posso te tocar Te quero de verdade, vem depressa O doidinho pra te amar Cadê você? Que some, não some Cadê você? Que some, não some Só sei dizer Seu nome Seu nome É o vivo Pra balançar Flavinho Eu sou cachaceiro profissional Bebo todo dia Eu bebo Eu bebo Eu bebo sim E não tenho vergonha de assumir Tô bebo, tô bebo Pode falar Enquanto você fala Eu vou bebendo Eu vou bebendo pra escutar Galera do olho d'água Alô meu parceiro Timar Rapaz, tamo junto Galera do bar da curtição Alô Ednilton Dê um abraço Valeu parceiro Zé Carlos Lá no povoado Formosa Tamo junto Eu sou cachaceiro profissional Bebo todo dia A galera paga pau Bebo whisky Cerveja Tudo junto E misturado Bebo na latinha E no copo Descartado Eu sou cachaceiro Profissional Bebo todo dia A galera paga pau Bebo whisky Cerveja Tudo junto E misturado Bebo na latinha E no copo Descartado E se o garçom Me perguntar O que eu gosto mais Se tiver algo Pra mim tanto faz Se o garçom Me perguntar O que eu vou querer Eu quero é beber Eu bebo, eu bebo Eu bebo sim E não tenho vergonha De assumir Tô bebo, tô bebo Pode falar Enquanto você fala Eu vou bebendo Pra escutar Eu bebo, eu bebo Eu bebo sim E não tenho vergonha De assumir Tô bebo, tô bebo Pode falar Enquanto você fala Eu vou bebendo Pra escutar Alô, Roger Sou de boy Rapaz, galera de Brasília Tamo junto Visualizou, mas não me respondeu Te chamei no zap Pra você não atender Não tá fazendo Charme em mim Ignorando Olá, meu filhado Estou te amando Alô, paixão demais Carinha do povoado São Francisco Bom, meu parceiro Jairo Minha parceira Carmen Lima Tamo junto Lava Jato Lopes Bom, meu parceiro Francisco Lopes Rapaz Tamo junto Flavinho Flavinho Pede o seu contato Você me passou Mandei várias mensagens Falando de amor Aguardo um ansioso Sua decisão Quer namorar comigo Diga sim Oh, não Visualizou, mas não me respondeu Te chamei no zap Pra você não atender Não tá fazendo Charme em mim Ignorando Olá, meu filhado Eu estou te amando Visualizou, mas não me respondeu Te chamei no zap Pra você não atender Não tá fazendo Charme em mim Ignorando Olá, meu filhado Eu estou te amando Alô, paixão demais Isso é a pincelha diferente Eu sou especial Meu parceiro Uma Elza Safadim 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 Design Tamo junto Perdi o seu contato Você me passou Mandei várias mensagens Falando de amor Aguardo um ansioso Sua decisão Quer namorar Quer namorar comigo Diga sim Ou não Visualizou, mas não me respondeu Te chamei no zap Pra você não atender Não tá fazendo Charme em mim Ignorando Olá, meu filhado Eu estou te amando Visualizou, mas não me respondeu Te chamei no zap Pra você não atender Não tá fazendo Charme em mim Ignorando Olá, meu filhado Eu estou te amando Eita A balança A balança A balança Olha o sucesso Aê Flavim Tegas E forró Piseiro diferente Só você Veio o coração Queria Já me envolvi com outras Mas não consegui Te esquecer Aquele abraço Só você que tem O seu beijo É só você que tem Volta bebê Volta nenê Se não for você Não vai ser ninguém Eu estou com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta nenê Volta bebê Volta nenê Eu estou com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta nenê Se não for você Já só você não vai ser ninguém Volta bebê Volta nenê Volta nenê Se não for você não vai ser ninguém Eu estou com saudade Eu estou com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta nenê Volta nenê Volta bebê Volta nenê Volta nenê Volta nenê Por você não vai ser ninguém Eu estou com saudade Volta bebê Volta nenê Volta nenê Se não for você Não vai ser ninguém Eu estou com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Olha o sucesso, agora meu parceiro é de bala, galera de bom Jesus, tamo junto Flavim, teclas e forró, e seja o diferente Parei, pensei, quase travei, será que agora eu vou passar a vez? Será que vou ficar de boa, pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa? Não vou não, já despecei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva, tô solteiro na night Cê tá batendo mais que o som do grave Enquanto o som do paredão toca, chega seu batom de ceia Eu bebo, se beija, eu bebo, se beija Enquanto o som do paredão toca, chega seu batom de ceia Eu bebo, se beija, eu bebo, se beija Toca aí, meu parceiro Zé Carlos Vamos junto Não vou não, já despecei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva, tô solteiro na night Cê tá batendo mais que o som do grave Enquanto o som do paredão toca, chega seu batom de ceia Eu bebo, se beija, eu bebo, se beija Enquanto o som do paredão toca, chega seu batom de ceia Eu bebo, se beija, eu bebo, se beija Enquanto o som do paredão toca, chega seu batom de ceia Eu bebo, se beija, eu bebo, se beija Enquanto o som do paredão toca, chega seu batom de ceia Eu bebo, se beija, eu bebo, se beija Todo dia eu vou para o serviço Sou homem, tenho contas a pagar Acordo cedo e tomo meu café Dou um beijo na mulher e saio pra trabalhar Nesse vai e vem da vida Hoje mais cedo meu patrão me dispensou Mas o pior, quando eu cheguei na minha casa Peguei minha mulher no franho, outro fazendo amor Mas o pior, quando eu cheguei na minha casa Peguei minha mulher no franho, outro fazendo amor Eu saia E ela entrava A vizinhança sabia Mas não me falava Eu saia E ela entrava A vizinhança sabia Mas não me falava A vizinhança sabia Mas não me falava Todo dia eu vou para o serviço Sou homem, tenho contas a pagar Acordo cedo e tomo meu café Dou um beijo na mulher e saio pra trabalhar Nesse vai e vem da vida Hoje mais cedo meu patrão me dispensou Mas o pior, quando eu cheguei na minha casa Peguei minha mulher no franho, outro fazendo amor Mas o pior, quando eu cheguei na minha casa Peguei minha mulher no franho, outro fazendo amor Eu saia E ela entrava A vizinhança sabia Mas não me falava Mas não me falava Eu saia E ela entrava A vizinhança sabia Mas não me falava A vizinhança sabia Mas não me falava Mas não me falava Me apaixona A vizinhança sabia Vamos mais sucesso Se bora Primeiramente guarda suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá querendo uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Pra Luiz Alberto, pra Sarney, vamos junto! Beira México as suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá querendo uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco E eu só com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Como se duas facas se riscasse procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Fazeram o que se eu tenho mesmo? Culpa do cartão E ela descobriu e não deixou barata Ela tem amor ploro Juntou as conversinhas, os esqueminhas Da saídinha Mensagem de montão, celular que não sai da mão Virou um problemão Fala comigo, bebê Senão eu vou ligar, ligar até me atender Fala comigo, bebê E se me bloquear eu vou ligar de outro DDD Fala comigo, bebê Senão eu vou ligar, ligar até me atender Fala comigo, bebê E se me bloquear eu vou ligar de outro DDD Alô Luiz Fernando, rapaz Aquele abraço, meu garoto Fazeram o que se eu tenho mesmo? Culpa do cartório E ela descobriu e não deixou barata Ela tem amor próprio Juntou as conversinhas, os esqueminhas Da saídinha Mensagem de montão, celular que não sai da mão Virou um problemão Fala comigo, bebê Se não eu vou ligar, ligar até me atender Fala comigo, bebê E se me bloquear eu vou ligar de outro DDD Fala comigo, bebê Se não eu vou ligar, ligar até me atender Fala comigo, bebê E se me bloquear eu vou ligar de outro DDD Alô Aê, gravações, eu fico gravando tudo ao vivo Galera que gosta de curtir, fizeram aquela abração Chegou No volume 1 Ski, Ski Sado, man Alô Gustavo, divulgações, aquele abraço Flavio Declats, info, op, zero diferente Notificação na tela Uma mensagem dela dizendo que acabou E tome foto com as amigas dela Partiu balada, réster e solteiro Mas essa história eu já conheço É toda vez o mesmo fim Ela sai, ela pinta, ela borda Mas volta pra mim Sai, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver é me esquecer Eu quero ver é me esquecer Sai, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver é me esquecer Quero ver é me esquecer Modificação na tela Uma mensagem dela dizendo que acabou E tome foto com as amigas dela Partiu balada, réster e solteiro Mas essa história eu já conheço É toda vez o mesmo fim Ela sai, ela pinta, ela borda Mas volta pra mim Sai, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver é me esquecer Quero ver é me esquecer Sai, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver é me esquecer 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 Não confunda não, fio Alô Ismael, rapaz Alô Marilde Aquilo abraço, tamo junto Isso é piseiro diferente Falando de amor, bebê Assim, ó Flávio Interclass E forró piseiro diferente Ontem à noite Eu liguei pra você Mas você não me atendeu Me diga Onde você estava Por que não me atendeu Será que me esqueceu Você não gosta de mim E eu sofrendo assim Você não me quer mais Estava com outra pessoa E eu chorando à toa Sofrendo demais Por que fez isso comigo Te amar é um castigo Eu não sei viver sem você Me tire dessa solidão O meu coração Chora por você Alô Hélio Teclas, o gordinho Meu parceiro Leandro 257 Alô Turica, só rapaz Tamo junto Meu parceiro Aluísio Barbosa Alô Cristina Barbosa Ontem à noite Eu liguei pra você E você não me atendeu Me diga Aonde você estava Por que não me atendeu Será que me esqueceu Você não gosta de mim Eu tô sofrendo sim Você não me quer mais Estava com outra pessoa E eu sofrendo à toa Chorando demais Chorando demais Por que fez isso comigo Te amar é um castigo Eu não sei viver sem você Me tire dessa solidão O meu coração Chora por você Abre esse futebol clube Aquele abraço Tamo junto Eita, apaixone mais Essa é modão Simbora Flamengo Péblas E forró piseiro diferente Sou vaqueiro apaixonado Condenado a sofrer Quando ela me deixou Quando ela me deixou Eu comecei a beber Acabou minha alegria A tristeza Me atropela E você volta pra mim Mulha da brusa amarela Eu tô doente Tô machucado Sem você Na minha vida Sou vaqueiro apaixonado Tem outra chance Voltar comigo Eu não fico sem você Rainha do meu abrigo Eu tô doente Tô machucado Sem você Na minha vida Sou vaqueiro apaixonado Tem outra chance Volta comigo Eu não fico sem você Rainha do meu abrigo Eita, apaixonado demais Forró piseiro diferente Ao vivo é assim Com a minha parceira A reclamações Tamo junto, hein Sou vaqueiro apaixonado Condenado a sofrer Quando ela me deixou Eu comecei a beber Acabou minha alegria A tristeza me atropela E você volta pra mim Mulha da blusa amarela Eu tô doente Tô machucado Sem você Na minha vida Sou vaqueiro apaixonado Tem outra chance Volta comigo Eu não fico sem você Rainha do meu abrigo Eu tô doente Tô machucado Sem você Na minha vida Sou vaqueiro apaixonado Tem outra chance Volta comigo Eu não fico sem você Rainha do meu abrigo Rainha do meu abrigo Rainha do meu abrigo É o piseiro que tu quer É o piseiro que tu quer Eu tô doente Tô machucado Sem você Na minha vida Sou vaqueiro apaixonado Tem outra chance Volta comigo Eu não fico sem você Rainha do meu abrigo Rainha do meu abrigo Eu tô doente Tô machucado Sem você Na minha vida Sou vaqueiro apaixonado Tem outra chance Volta comigo Eu não fico sem você Rainha do meu abrigo Tô machucado Tô machucado Tô machucado Tô machucado Tô machucado Flavim Teclas e Forró Piseiro de Verde Tá todo mundo dizendo tá na hora de casar Vira essa boca pra lá, vira essa boca pra lá Tão dizendo que o guerreiro tem que se apresentar Vira essa boca pra lá, vira essa boca pra lá Como é que eu vou viver a sexta-feira sem me assar Sem meus girotinhos, sem minhas cachaça Aliança no dedo só se for pra degarrar Me amarrar, vou nada, se namora fosse bom Ninguém tava solteiro, pra quem pegar só uma Se eu pego o mundo inteiro, se namora fosse bom Se eu pego o mundo inteiro Tá todo mundo dizendo, tá na hora de casar Vira essa boca pra lá, vira essa boca pra lá Tão dizendo que o guerreiro tem que se aposentar Vira essa boca pra lá, vira essa boca pra lá Como é que eu vou viver a sexta-feira sem minhas farras Sem meus girotinhos, sem minhas cachaças Aliança no dedo só se for pra brigarrava Me abarrar, vou nada Se namorar fosse bom, ninguém tava solteiro Pra que pegar só uma se eu pego o mundo inteiro Se namorar fosse bom, ninguém tava solteiro Olha pra que pegar só uma se eu pego o mundo inteiro Se namorar fosse bom, ninguém tava solteiro Pra que pegar só uma se eu pego o mundo inteiro Se namorar fosse bom, ninguém tava solteiro Olha pra que pegar só uma se eu pego o mundo inteiro Alô, Thiago, rapaz, alô, Jess Galera vai chegando aqui, juntou Galera do Baracaleta me abraçou Olha o piseiro aí, véi Alô, meu parceiro Afonso Galera da Grauvilha, tamo junto Flavio Teclas e Forró Piseiro Diferente Vem comigo, senhor Quem é que entende um coração Quando dá o sentido certo ele vai na contramão O meu amor branco já perdeu, ju Nesse vibe que entrou, ganhou Quando o celular fico pensando sobre o ser humano Que usa igual cê faz comigo Me pega, diga, cê engate até Se veste, sai falando Quando quiser de novo eu te ligo Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra Que vem da cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra Que vem da cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra Que vem da cima da cama Me usa, me engana Me usa, me xinga, me engana Galerinha do povoado, santa fé Tá no juta aí Olha o balanço Bora, velho Quem é que entende o coração Quando dá o sentido certo ele vai na contramão O meu amor branco já perdeu, ju Nem cê vai, fica nem todo, nem louco Quando cê vai, fico pensando sobre o ser humano Me usa igual cê faz comigo Me pega, diga, cê engate até Se veste, sai falando Quando quiser de novo eu te ligo Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra Que vem da cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra Que vem da cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra Que vem da cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra Que vem da cima da cama Se o somar não se ouvir Quando quiser de novo eu te ligo O nome dele é Flavio Tegra, rapaz Puxa minha safona Ei, tchau Flavio Tegra Flavio Tegra Flavio Tegra e Forró Piseiro Diferente Sim, assim Não de confere aí, não de confere aí É tanta cabeça de galos quanto eu já perdi Mas terra tá só planta, meu net doante Olhando assim e que imaginam o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Galera do povo, olha e colher assim Um abraço Nao de confere aí, nao de confere aí É tanta cabeça de galos quanto eu já perdi As terra tá só planta, meu net doante Olhando assim e que imaginam o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Aô, porra, zão Cego dançou, desceu, rapaz Aquele dançou Vamos junto Bora, Valdeiro, rapaz Flavinho Treblas e Forró Piseiro Diferente Fui buscar um pôr de carro que estava na prisão Pra levar pro matador o apetito do patrão Quando eu joguei o laço o animal pra mim Olhou e o que ele me falou foi de corta coração Quando eu joguei o laço o animal pra mim Olhou e o que ele me falou foi de corta coração Me disse assim, cortador, que triste, triste não é o meu Eu não sei qual o motivo que o meu patrão me vendeu Ajudei a tanta gente, fui escravo do roçado Depois de velho e cansado ninguém me agradeceu Ajudei a tanta gente, fui escravo do roçado Depois de velho e cansado ninguém me agradeceu Ao lado do Boi Vapor, o meu primeiro parceiro Só puxava o carro cheio, olha descendo o carreiro Na passagem do Riacho, me ajoelhava no parro Ou desatolava o carro, ou quebrava o tabuleiro Na passagem do Riacho, me ajoelhava no parro Ou desatolava o carro, ou quebrava o tabuleiro Quem trabalhava comigo batia por desaforo Cortava meu corpo inteiro com um chicote de couro Em vez de me libertar para eu morrer no cercado Meu sangue vai ser jorrado nas capas de um matador E em vez de me libertar para eu morrer no cercado Meu sangue vai ser jorrado nas capas de um matador Toda a galera que gostou de curtir vai queijando Outro Bora meu parceiro Rony Alto Martins, tamo junto Oh rapaz, eu tinha um teclado Ainda hoje eu tenho Alô meu parceiro Carlinho Cabeleleiro Lá no Forvado Santa Fé Tamo junto Alô Jamin e Jair, tá aquele abraço meus parceiros Tamo junto Bora Valdivino rapaz, vai descendo Réu trezentando meu vaco Oh rapaz, Flavinho dos teclados O homem dos dedos te mingau Rasga meu filho Nós tinha um sofoneiro, véi Só que nós mandou embora Olha O chama é gado, véi Rapaz Alô zão especialmente meu parceiro Everaldo, vocalista, patrocinando aí aquele abraço Estou te ligando, não tô mais aguentando Fica tão longe, fica tão distante assim Tão perdido e o coração sofrido É tanta saudade assim eu corro o perigo De enlouquecer De enlouquecer Não sei o que fazer Vem me ajudar Sem você não dá Meu amor eu choro pensando em você Tô sofrendo tanto, vem me socorrer Só me implora e pede pra voltar Porque não consegue viver sem te amar Viver sem te amar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh A lozão especialmente A minha esposa Clê-de Aquela abração Tamo junto Estou te ligando, não tô mais aguentando Fica tão longe, fica tão distante assim Tão perdido e o coração sofrido É tanta saudade, assim eu corro o perigo De enlouquecer, não sei o que fazer Vem me ajudar, sem você não dá Meu amor, eu choro pensando em você Tô sofrendo tanto, vem me socorrer Só me implora e pede pra voltar Porque não consegue viver sem te amar Meu amor, eu choro pensando em você Tô sofrendo tanto, vem me socorrer Coração implora e pede pra voltar Porque não consegue viver sem te amar Viver sem te amar Oh, 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 oh Viver sem te amar 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.